Já estão vindo aqui já no corredor Vem pra cá, vem pra cá mano, os caras estão menininhos Os caras estão menininhos, vem pra cá Deixa eles virem e a gente vai pro cinema Ó, tá olhando lá, né, do... O olhinho assustou lá na frente do caralho Tô, vai subir daqui a pouco Olha os caras vindo aqui, vamos pro cinema Vamos ver pra poder tudo A grande rosa Boa gente Tamo dentro de você Tamo dentro de você Vamo pro cinema Tô quase chegando aí Joga fogo Ô Du, tá abandonado Eu só vou e o cara lá mano Tô ruchando aqui cara, foi um papo o cara ruchando aqui Du Ó rapaziada, olha pra trás aí, tem quatro caras em mim aqui mano Preciso de jogar vindo urgente Vira nele, já vira nele, sem problema Já piramos já mano, o cara tá de rogue Joga fogo Du Que parou Viva, ruch Viva, rucho Viva Viva an bajo Viva an bajo Viva ag Wayeren A bola A luta Fogo! 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 F . 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 Vem pra distância rapaziada, estamos chegando muito perto dos caras, vamos subindo aqui Vem vindo pra trás, eu desci do cara Vem comigo aqui, o Joker Vem, vem pra cá, o Joker Vem pra cá, vem pra cá mano Olha, olha, olha o que tá acontecendo aí Matei, matei o RX Matei o Peoples, tá suave Matei o Magnata, relaxa, não tem, não tem Ficou todo, sacanagem Faz trepa, Joker Vem, vem, vem Tô pegando fogo, puta que pariu Eu também, mano, eu também, eu também É de status nessa merda Eu vi os status de caralho Tem um porno vivo lá atrás Tem um idiota vivo lá Tem um porno vivo aqui Tão vindo, tão vindo, vem Joker, vem pra cá Senhores, boa noite Queria dizer pra vocês Que vocês vão tudo morrer daqui a pouco, cara Seus vagabundo, pilanta, safado Vocês vão tudo morrer, cara Tá 10 anos pra virar agora Acho que o cara vai ver Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Tá bebendo, ninguém me escuta, né Ah, estamos no período de insano Muito bom. Copo-copo 007, né? Um pouco traidora, não dá pra entrar. Vocês estão na zona solo on-leste, né? Acho que vocês cabarem o Rogue aí. Caralho, o Martin Martin está pedindo um índio, diga. Eu estou aqui, será onde? Eu estou aqui na Nova York, cara. Mulheres palhaço. Mulheres palhaço é um multíbulo de mulher. Mulheres palhaço. 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 O que é isso? Ficou Ficou Tchau, tchau. Tchau, tchau.